Muito obrigada por estar comigo hoje. Eu realmente gosto de compartilhar a Palavra de Deus com você. Hoje estaremos falando sobre as características de uma pessoa disciplinada. Todos nós queremos ser disciplinados, não é? Mas pela nossa natureza também queremos as coisas mais fáceis. Porém, para ser um cristão vitorioso, nem sempre é muito fácil. E não apenas isso. Não é melhor para nós que as coisas sejam sempre fáceis. Nós realmente precisamos desenvolver os músculos da fé utilizando-os de alguma forma. Eu creio que você estará crescendo hoje e aprendendo um pouco mais sobre como ser uma pessoa disciplinada. Desfrute a Palavra. Deus me falou que eu precisava perder peso. Há alguns anos atrás eu havia ganhado 5 quilos. Eu tentei, tentei tudo. Deus finalmente me disse, às vezes você não precisa saber como a dieta funcionou com sua amiga, mas sim de uma Palavra de Deus. Toda vez que vemos alguém que emagreceu, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Então corremos e compramos todo aquele material de dieta, vamos à mesma academia e não funciona conosco. Amém? Deus simplesmente falou comigo, coma somente o necessário. Não coma alimentos que não são necessários. Bem, por uma razão isso fez um grande reboliço dentro de mim. Bem, quando eu saía para comer num restaurante, eu sempre... Eles sempre traziam pão e manteiga antes da comida, então... Sabe, com certeza eu pegava o pão, eu patia no meio, passava manteiga. E quando eu ia comer, eu ouvia. Isso não é necessário. Se você puder disciplinar, disciplinar a si mesmo, a esperar apenas os minutinhos, sua refeição chegará. E você ficará satisfeito, sabe? Então você não precisa comer 200, 300 calorias em pão e manteiga antes da comida chegar. Amém? Mas eu tive que me disciplinar porque eu queria comer antes. É agora! Depois, quando eu estava satisfeita, não precisava de mais nada. Então eles me ofereciam sobremesa. Bem, eu não sei, talvez um pedacinho, dois ou três. Talvez o Dave e eu podíamos dividir, não sei. Não posso dizer quantas sobremesas já fiz o Dave pegar para que eu comesse. É verdade. Quantas aqui não pedem para si mesmas, mas comem no prato do seu marido? Vocês já ouviram a minha história e do Dave sobre a última mordida do hambúrguer? Não gosto de pedir comida, gosto de comer da dele. Estávamos num lugar outro dia e ele estava com muita fome e ele disse, Eu vou passar na lanchonete para pedir um hambúrguer. Você quer um? Não, eu não quero nada. E ele disse, Joyce, se você quiser alguma coisa, fale agora. Porque eu estou com fome e eu não quero que coma do meu. Eu disse, não, eu não quero nada. Ele pediu o hambúrguer e eu fiquei com a minha boca fechada. Eu tive que ter muita disciplina para ficar com a boca fechada. Até que só faltava um pedacinho, uma última mordida. Então eu disse, posso comer esse pedacinho? Aí ele apelou comigo. O Dave normalmente não apela, mas ele me olhou e disse, Eu sabia, eu sabia, porque você nunca pede comida para você. Eu falei que estava com fome. Eu lhe compraria uma sacola cheia de hambúrgueres, mas eu não quero que coma o meu, Joyce. Eu fiquei com raiva e disse, ótimo, pode deixar. Eu não quero seu hambúrguer, sabe? Ele pegou aquele pedaço de hambúrguer e jogou no painel do carro e disse, Você pode comê-lo? Eu disse, eu não vou comê-lo. Para poupá-los, é melhor não falar o que eu falei. Eu disse, até que este prato quente congele, eu não vou comer isso. Aí o Dave disse, ele disse isso, ele disse. Ele disse, hum, com certeza você comerá sim. Eu disse, bem, eu não estou comendo. Ele disse, coma. Eu disse, eu não vou comer isso. E eis-nos aqui, os dois do Ministério do Tempo Integral, pregando o Evangelho ao redor do mundo. E estamos aqui discutindo, gritando e brigando por causa de um pedaço de hambúrguer que está no painel do nosso carro. Sabe por quê? É um engano. Eu gosto de comer a comida dele porque eu acho que não conta, sabe? Quero dizer, você não precisa contar as calorias se comer de uma outra pessoa ou se você pegar um pedaço de torta e despedaçá-la. Você não precisará contar as calorias dela. Você deixa na forma, pega um pedaço toda vez que passa e não precisa contar as calorias de nada disso, gente. E provavelmente você acaba comendo três pedaços de torta, comendo desse jeito. E isso é o chamado de engano. Quando Deus começou a me falar, isso não é necessário, isso não é necessário. Toda vez que Ele me falou isso, eu tive que disciplinar a mim mesma para não colocar em minha boca. E sabe o que aconteceu? Isso durou uns oito meses, não foi rápido. Mas eu perdi cinco quilos e oito meses só por fazer o que Deus me falou para fazer. Eu sempre creio em Deus para grandes conferências em todo lugar que vou e participo, mas eu também oro, estudo, resisto ao diabo, evito intriga, fico em paz e mantenho uma consciência limpa. Não depende apenas de crer em Deus, tem também coisas que precisamos fazer. Deixa eu ler uma história. Quantos aqui gostam de sorvete? Uh-oh. Quantos de vocês aqui teriam muita dificuldade de resistir a um grande sundae de chocolate com baunilha, com castanhas, escorrendo aquele creme delicioso? E quanto a balas de chocolate? Quantos aqui já tiveram um tempo difícil com chocolate? Já ouviu pessoas dizerem, eu não posso comer um pedaço de chocolate, senão eu como a caixa inteirinha. Não posso comer nenhum biscoito de chocolate, porque senão eu como o pacote inteirinho. Eu vou lhe contar uma história. Você gosta de sorvete? Ótimo. Agora eu tenho a sua atenção. Se você diz, eu amo sorvete, essa é a minha fraqueza, eu não consigo dizer não ao sorvete. Sim, você consegue. Você diz, não, não consigo. Eu gosto muito. Eu digo, sim, você consegue. E você diz, não, eu não consigo. E eu digo, eu vou provar isso para você. Imagine-se dentro da maior sorveteria do mundo inteiro, com todos os sabores favoritos disponíveis, delícias que você jamais imaginou. O vendedor por detrás do balcão lhe pergunta, qual você gostaria? Fale, e nós faríamos. Você fala para ele, ele faz o maior e mais cremoso sorvete que você já experimentou em toda a sua vida. Ele lhe entrega o compote cheio de cobertura. Agora, eis a minha pergunta. Você pode colocar esse sorvete de lado? Ou não, 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 não. Não, você já foi muito longe. Não tem jeito. A minha boca está salivando e meu coração está disparado. Eu tenho que tomá-lo. Ok, vamos acrescentar mais a esta história. Quando você está pronto a colocar uma colher cheia na boca, ouve um barulho. Um metal gelado tocando na sua cabeça. Mas, no canto do olho, você tem um relance de uma mão grande e peluda segurando uma arma na sua cabeça. E uma voz esquisita, dizendo, se você tomar esse sorvete, eu vou estourar seus miolos. Agora, deixe-me fazer aquela pergunta novamente. Você pode colocar o sorvete de lado? Eu acho que vocês entenderam meu ponto. Nós podemos dizer não. Se as consequências em dizer sim forem muito sérias para nós. Aquela pessoa com o sorvete poderia deixar de lado porque pensaria, agora me escutem. Isso pode ser muito delicado. A pessoa poderia dizer não porque pensaria que se dissesse sim, morreria. Agora me entenda. Existe uma morte física, mas também uma morte espiritual. Quantas pessoas estão fazendo coisas fisicamente que estão matando-as espiritualmente? E mesmo assim, nós não encaramos isso tão seriamente como deveríamos. E sabe, ficar fofocando e murmurando o tempo todo ministra a morte espiritual para você? A Bíblia diz, na boca está o poder da vida e da morte. E aqueles que são conduzidos por ela comerão seu fruto para a vida ou para a morte. Então, toda vez que eu reclamo, toda vez que eu fofoco, toda vez que eu conto o segredo de alguém, eu estou comendo uma colher de morte. Eu poderia evitar isso? Com certeza. Porque se a pessoa da qual você está falando aparece, Poxa, como você é legal. Isso não é verdade. Quer saber? Tudo tem a ver com desejo. Eis aqui o que eu acho que tem que acontecer. Eu realmente creio que todos nós precisamos nos apaixonar realmente pelo Senhor Jesus. Eu estou falando radicalmente. Precisamos amar profundamente e radicalmente ao Senhor Jesus. A ponto de nós fazermos o que Ele nos pedir. Porque nós nos amamos de tal forma que não queremos ofendê-Lo. Amém? Vamos parar de tentar lidar com as coisas para ver até onde podemos chegar antes de nós sermos pegos. Vamos ser o tipo de pessoas disciplinadas e que não espera que alguém faça isso no nosso lugar? Quais são as características de uma pessoa disciplinada? Primeiramente, elas sempre andam mais uma milha, sempre fazem mais do que é necessário fazer. Sempre andam mais uma milha. Uma pessoa disciplinada sempre fará mais do que você pede. Sempre fará um pouco mais do que é exigido. Porque ela sempre quer ter certeza de estar fazendo tudo com excelência, não com mediocridade. Abre Mateus 25. Você tem que parar de dizer, não, não sou uma pessoa disciplinada. Simplesmente não sou disciplinada. Ao menos faça um favor a si mesmo e nunca dizer isso de novo depois que você sair daqui. Porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. E a Bíblia amplificada diz o espírito de disciplina e autocontrole. Então, se Deus me deu um espírito de disciplina e autocontrole, então eu tenho que dizer, eu tenho disciplina e autocontrole. Eu sou uma pessoa disciplinada. E se você disser isso umas 30 vezes ao dia, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa disciplinada. Disciplinar a mim mesmo é fácil para mim. Começará a haver algumas mudanças. Mas se você continuar dizendo, eu não sou disciplinado. Não sou disciplinado, sabe o que está fazendo? Está esperando sentir vontade de disciplinar a si mesmo. Ao invés de fazer o que sabe que é preciso ser feito. Mateus capítulo 25. Verso 1. O reino do céu será comparado a dez virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram tolas. Cinco eram sábias. Vamos decidir hoje de qual grupo queremos fazer parte. Cinco eram tolas. Outras cinco eram sábias. A Bíblia amplificada diz que elas eram sensíveis, inteligentes e prudentes. E a palavra prudência significa boa administração. Uma pessoa prudente administra o seu tempo. Administra os seus pensamentos, as suas palavras, o seu dinheiro. Administra a sua vida de tal forma que permanece equilibrada. Sabia que ser um cristão radical, bem-sucedido e vitorioso é um trabalho de tempo integral? Isso não pode acontecer em uma viagem de 45 minutos para um prédio em algum lugar no domingo de manhã, onde você separa um tempo e ouve um sermãozinho de 20 minutos? Tem que haver megadoses da palavra. Não é dar um pouquinho de você, mas tem que se dar 100%. Mas vou lhe falar, não há nada acontecendo neste mundo que mereça um pouco do seu tempo. Amém? Você não tem certeza, mas mesmo assim eu direi amém por você. Vamos olhar no verso 3. Por que algumas eram tolas? Porque quando as tolas pegaram suas lâmpadas, elas não pegaram mais óleo para levar com elas. Por que foram tolas? Porque elas pegaram somente o que precisavam, elas não faziam nada a mais, sabe? Sabe por quê? Porque estavam planejando que fosse algo rápido. Rápido! Elas tinham tempo em mente. E não era nada que duraria um longo tempo. Não esperavam que fosse demorar. Pegaram o que precisavam por um curto período de tempo. Mas as águas disseram, e se não acontecer assim? E se ele não vier tão rápido quanto gostaríamos? Meu Deus, poderíamos ficar sem óleo. Então é bem melhor levarmos mais de óleo conosco. No caso de demorar um pouco, de ser mais intenso, do que pensamos que seria. Uma pessoa que não é disciplinada, nunca quer que nada demore muito tempo. Sempre quer que as coisas sejam rápidas e fáceis. Elas não levaram mais óleo, mas as sábias tomaram frascos de óleo com elas juntamente com suas lâmpadas. Enquanto o noivo demorava, veja, com certeza ele estava mais devagar do que esperavam. Mas o noivo estava vindo. Meu papai, veja, se você só tiver um pouquinho da palavra, poderá esperar somente até que Jesus lhe dê um milagre rápido? Mas se ele não se mostra tão rápido assim, então você não tem o bastante para esperar por um longo tempo. É por isso que você não pode esperar ficar desesperado para buscar a palavra. Amém? É por isso que se existe alguém que veio aqui hoje, e sabe, você está andando em um pouquinho de vitória? Você não tem mil problemas na sua vida agora? Mas eu quero te advertir. Às vezes é mais fácil para as pessoas assim virem do que aquelas que estão desesperadas. Quando você está desesperado, tira a férias e vai à igreja e se houver lá um rompimento. Quando você está desesperado, fará o que for preciso, porque sabe que está vulnerável às coisas. Mas veja, a pessoa sábia, ela vai e pega um pouco mais dessa boa palavra, mesmo que pense que não precise neste momento, porque ela pensa, algum dia eu vou precisar disso, e eu não vou esperar até que haja um desastre. Se você pega tudo antes do tempo, sabe o que acontece? Os desastres vêm e vão, e você ralamente sabe que estiveram lá, porque você estava tão cheio do que precisava. Amém? Enquanto o noivo tardava e demorava para vir, todas elas deitaram e dormiram. Mas à meia-noite houve um grito, olhem o noivo, vamos encontrá-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e colocaram suas lâmpadas em ordem. Isso sempre acontece. Verso 8. E as tolas disseram para as sábias, Dê-nos um pouco do seu óleo. Nossas lâmpadas estão se apagando. Os cristãos tolos disseram os cristãos sábios. Eu não orava e estudava o quanto deveria. Não gastei nenhum tempo com Deus. Estava vivendo uma vida tão conturbada. Mas eu sei que você estuda o tempo todo. Sei que ora. Eu sei que você tem o óleo do Espírito Santo na sua vida. Pode me dar um pouquinho do óleo. Estou com problemas. Sabe, Deus deixará você dar duas ou três voltas com isso, mas não funcionará para sempre. Não funcionará para sempre. Se for esperto, não deixará que isso aconteça com você, porque vocês se tornarão um par de muletas. Precisamos ensinar as pessoas que elas precisam estudar a sua própria Bíblia. Porque você não se lembrará se outra pessoa citá-la para você o tempo todo. As tolas disseram às sábias, Dê-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as sábias disseram, Não haverá o bastante para nós e para vocês. Vá procurar os mercadores para comprar o óleo. Verso 10. É tão claro o que acontece com as pessoas. Mas enquanto elas foram fazer o que deveriam ter feito há um longo tempo atrás, o noivo chegou. E aquelas que estavam preparadas, entraram com ele para a festa de casamento. Imagine quantas pessoas anseiam muito serem usadas por Deus e terem o ministério, mas elas nunca fazem nada para se prepararem. Quantas pessoas, mesmo em seus empregos, querem uma promoção, mas não fazem cursos para melhorar um pouco e serem promovidas? Sabe qual médico eu procuro se eu preciso consultar o que está informado do que está acontecendo? O que está fazendo treinamento novo? Sempre. Não alguém que se formou para ser médico há 35 anos atrás, desde então não estudou mais nada. Amém? Eu estava pensando hoje de manhã, imagine quantas pessoas solteiras querem se casar. Sim, Joyce, eu quero. Digamos que você já tenha se casado duas vezes e ambos os casamentos não deram certo. Você já parou para pensar o que houve de errado com eles para que não aconteça a mesma coisa no terceiro casamento? Se você nunca foi casado, leia alguns livros sobre casamento e descubra se realmente quer se casar. Sabe o que eu quero dizer? É como uma senhora que procurou o nosso pastor em Santa Luz e disse, Sábado que vem estarem me casando pela sétima vez. Eu quero que ore por mim para que esse homem me trate bem, porque eu nunca tive um marido que me tratasse realmente bem. Agradeço a Deus pela ousadia dele. Ele disse, sabe senhora, acho que você deveria considerar que em todos esses sete casamentos você era o único denominador comum. Foram sete casamentos diferentes, mas você sempre foi a mesma. Nós sempre fazemos isso, queridos. culpamos todo mundo por tudo, mas não colhemos para nós mesmos para ver no que nós precisamos mudar. Se você está esperando que Deus mude você, se prepare agora. Estamos aqui neste dia, pregando aqui nessa arena, e fazemos isso ao redor do mundo. Bem, quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, eu era uma dona de casa, em Phantom Mystery, com três filhos pequenos. Eu tinha um emprego muito bom, e Deus me pediu para largar o meu emprego, e começar a me preparar para o ministério. Você sabe como foi essa preparação? Eu não podia ir para um seminário, não podia deixar meus filhos. Eu lutava o dia todo, e tirava duas ou três horas com Deus, estudando sozinha. Sabe como comecei a estudar? Comecei a pegar os meus problemas. Eu era impaciente, eu tinha um temperamento ruim, eu era infeliz, eu não tinha paz. Então, eu estudava essas áreas que eu tinha problemas, e quando alcançava a vitória, Deus me deixava ensinar para outra pessoa. Uma pessoa disciplinada não espera colher onde não plantou. Não espera que os outros façam o trabalho delas. Uma pessoa disciplinada não procrastina. Não espera que as portas de oportunidade cheguem. Ela sempre está preparada para prosseguir enquanto as portas estão abertas. Amém? Uma pessoa disciplinada nunca toma o caminho mais fácil. Ela permanece no caminho estreito e leva para a vida. Recentemente, um jovem que trabalha conosco no Centro de Sonhos me disse, bem sabe, ele disse, eu amo essa parte do meu trabalho, essa parte, essa outra também, mas existem várias partes que eu não gosto. Eu disse, sabe, todo mundo tem partes do seu trabalho, o que elas não gostam? Ele disse, o que você sugere que eu faça? O que logo me veio à mente foi, quando for trabalhar, faça as partes difíceis primeiro. E quando tiver descansado e tiver mais energia, faça as outras, ficará mais fácil para você. Você não precisará ter muito zelo natural para fazer, porque você já ama isso e o seu amor por aquilo vai motivá-lo, mas pegue as partes difíceis e faça primeiro enquanto estiver descansado. E ele disse, eu nunca pensei nisso, mas acho que dá certo. Mas sabe o que fazemos? Nós guardamos as coisas mais difíceis para mais tarde, mas eu acho que uma pessoa disciplinada faz o trabalho mais difícil primeiro. É, você não sabe se gostou, mas tudo bem. Por que você não vai para casa e começa a limpar aquele armário que está desafiando você nos últimos 20 anos? Por que você não tira dois dias da semana que vem e limpa aquela garagem e resolve isso? Por que você não começa na semana que vem a usar um pouco daquele equipamento de exercício que você comprou e tem olhado para ele há 20 anos? Bem, glória a Deus, eu vou fazer isso. Até o 7 diz que existe o caminho estreito e outro lá. o caminho estreito leva para a vida, o caminho largo para a destruição. Na verdade, Mateus 7 diz que são muitos os caminhos largos, mas são poucos os caminhos estreitos. Sabe por quê? Porque para estar no caminho estreito você tem que disciplinar a si mesmo. Você terá que fazer coisas que não gostam, coisas que você não quer fazer, tem que esperar mais tempo do que gostaria. Nós somos cooperadores com Deus e este é um pensamento tremendo, mas também uma responsabilidade. Deus tem uma parte e nós podemos estar certos de que Ele sempre fará, mas nós também temos uma parte e nem sempre nós queremos fazer a nossa parte. Então haverá muitas vezes que teremos que disciplinar a nós mesmos para fazermos o que nós sabemos que devemos fazer.